Em Juazeiro, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff visitou um projeto que estuda como deixar o Aedes aegypti incapaz de se reproduzir. Ainda na cidade, ela foi até uma escola para participar de uma aula que explicou aos alunos como combater o mosquito. A unidade de produção de Aedes transgênico, inaugurada em 2012, realiza pesquisas para reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunha e do zika vírus. O projeto Aedes transgênico, como é chamado, está desenvolvendo uma maneira de deixar o Aedes aegypti estéreo. A ideia é produzir uma grande quantidade desse tipo de mosquito e soltá-lo na natureza. Dessa forma, as fêmeas que cruzarem com esse mosquito geneticamente modificado não vão conseguir se reproduzir. Não vai haver descendentes porque a gente poderia, de uma maneira bem simples para que todos pudessem entender, nós estamos falando de controle da natalidade aplicado aos insetos. A presidenta Dilma Rousseff veio a Juazeiro para conhecer de perto como o projeto está sendo desenvolvido. Depois, ela seguiu para o encontro com estudantes na escola da Polícia Militar, também em Juazeiro. Os alunos assistiram com atenção a aula. Eu quero conversar porque a questão do mosquito da dengue, que a gente conhece como mosquito da dengue, é algo que tem de preocupar a todos nós. Os alunos participaram da aula com perguntas. Foi o caso da Luana, de 13 anos. Presidente, o que a senhora está fazendo para conter o mosquito da dengue? Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores, né? E estamos fazendo essas palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Mas, além disso, eu queria contar para a Luana o que nós estamos fazendo. Nós temos, no Brasil, laboratórios de pesquisa. Nós estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Eu, inclusive, telefonei para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, e nós acertamos que o Brasil e os Estados Unidos fariam várias pesquisas. Os alunos gostaram da aula. Ela estava falando que era para a gente combater o mosquito para essas crianças, esses brasileirinhos, não nascerem com microcefalia. Teve até um grito de guerra contra o mosquito. Tchau, mosquito!